Você acompanha o Jornal da Rede Alespe. O Jornal da Rede Alespe está de volta. Vamos falar sobre o projeto de lei 108 de 2021, que autoriza o governo estadual e a iniciativa privada a comprar vacinas contra a Covid-19, desde que tenham sido autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Alespe o deputado Paulo Fiorillo, do PT. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao estúdio da Rede Alespe. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para fazer esse debate. Deputado, explica para a gente essa proposta de projeto que foi aprovada ontem, do que se trata exatamente e quais as consequências dela. Primeiro, preciso entender que o projeto aprovado é um substitutivo. Projeto original de minha autoria, ele autorizava o governo a comprar vacinas, aquelas que a Anvisa já tinha autorizado, e na ausência de vacina para o plano de imunização, o governo poderia comprar vacinas autorizadas por outras agências. Essa era a ideia e, além disso, criar um crédito adicional para que o governo pudesse comprar essas vacinas. No substitutivo apresentado no Congresso de Comissões, nós tivemos algumas surpresas. Então, foram introduzidas as seguintes alterações. Primeiro, a possibilidade de que a iniciativa privada pudesse comprar vacinas. Diferente da lei federal e diferente do que está se discutindo em Brasília, a lei federal diz que os empresários, a iniciativa privada pode comprar vacinas, mas precisa entregar para o SUS, para o plano nacional de imunização. Toda a compra, até que todos aqueles que devem ser vacinados fossem atingidos. Aí sim, os empresários poderiam ficar com 50% para uso para os seus funcionários, para aqueles que precisam ser vacinados pelos empresários. Aqui, a proposta é que 100% fique para os empresários utilizarem a vacinação, dos funcionários e correligionários. Eu me pergunto o que são os correligionários ou os colaboradores, como está no texto aprovado. Então, essa é a grande divergência do projeto original para o substitutivo. Além disso, foi introduzido a possibilidade das empresas que estavam no CADIN, no cadastro de inadimplentes, contratar créditos, o que é importante, principalmente nesse momento de pandemia, e também a utilização do soro, que o Butantan está pesquisando para poder minimizar ou mitigar as consequências da doença. O soro foi autorizado pela Anvisa e ele vai ser utilizado. Aliás, já está sendo utilizado em Araraquara e em Santos, duas cidades onde o soro está sendo testado, cidades que vivem em situações difíceis. Araraquara enfrentou um lockdown e esse lockdown de Araraquara, inclusive, trouxe medidas importantes à redução de óbitos. Nos dois últimos dias, não tivemos óbitos na cidade. Então, esse foi o substitutivo aprovado. Nós, a bancada do PT, concordava com o substitutivo, mas apresentou um destaque, que era o artigo 2º, que estabeleceu a compra de vacinas pela iniciativa privada. Esse artigo foi mantido no substitutivo, por isso a gente não vai assinar o projeto como sendo um projeto de todos os deputados. Agora, deputado, escutando aqui a sua explicação, já me veio algumas curiosidades. Por exemplo, em relação a essa compra de vacinas pela iniciativa privada, quem fiscalizaria isso sobre essa compra, se realmente está sendo vacinado os colaboradores, o destino dessas vacinas? Foi conversado sobre isso, deputado? O substitutivo não trata disso. Aliás, eu acho que é prudente que o governador vete esse artigo, porque ele não tem nem controle. Nós não sabemos exatamente quem serão os vacinados. Você e todos que nos acompanham, nós acompanhamos estarrecidos o que aconteceu em Minas Gerais, com a vacina sendo aplicada, vacina não, porque dizem que é sorinho, não é nem vacina, à noite numa garagem de ônibus. Vacinas compradas por empresários. Isso é inadmissível. Esse projeto, do jeito que ele foi aprovado, esse substitutivo, ele cria uma fila paralela e sem controle, o que é pior. Ao contrário de fortalecer o Plano Nacional de Imunização, fortalecer essa visão de equidade, de transparência, o projeto acaba, ao contrário, trazendo dúvidas como a que se apresentou, o que é muito ruim para o Plano Nacional e é muito ruim para quem, de fato, tem interesse em ser vacinado. Nós apresentamos uma alternativa, que era de manter a compra, até porque a lei federal já permitia, entregar todas as vacinas para o SUS, para o Plano Nacional e introduzir na obrigatoriedade de vacinar as categorias que são essenciais. Você tem motorista de ônibus, o pessoal que trabalha no transporte público, você tem frentistas, o pessoal que é taxista, que continua trabalhando, que tem contato com as pessoas. Esses poderiam ser vacinados com a compra da vacina, inclusive dos que têm dinheiro. Tem um outro problema que eu vou antecipar. As empresas, os laboratórios, não estão vendendo para empresas particulares, estão vendendo para governos. E eles vão continuar vendendo para governos porque há uma demanda muito grande. O Brasil contratou 500 mil doses, mas só vai receber no segundo semestre. Então, não tem vacina no mercado para o empresário falar, ah, eu vou comprar a vacina XYZ. Não tem. Se os municípios, se os estados estão tentando comprar, os estados do Nordeste eram um pool para comprar a vacina da Sputnik. Tem um problema, a Sputnik não foi liberada pela Anvisa. Então, na minha opinião, é um erro, um erro crasso, por isso nos posicionamos de forma contrária. E espero que o governador vete o artigo 2º desse projeto. Quando o senhor comentou sobre a alternativa de tudo ficar gerenciado pelo SUS, então as empresas privadas comprarem, mas tudo ficar sob a responsabilidade do SUS, qual foi a receptividade disso por parte dos parlamentares? Na realidade, você tinha uma parte dos parlamentares que estava convencida de que seria importante facilitar acesso dos empresários às vacinas. Existiam alguns que tinham interesse. teve deputado, o Marcos da Farmácia apresentou uma proposta que também não prosperou, que estabeleceu as prioridades para a vacinação, além dessas já definidas pelo plano de imunização. A ideia é, se a gente conseguir comprar vacina, passa para o SUS e amplia as categorias que precisam ser vacinadas, as categorias essenciais. Mas não houve, por parte da maioria, o entendimento da importância dessa iniciativa. pior, porque além da fila paralela, a gente cria o fura-fila e o camarote VIP, porque só vai vacinar quem tiver dinheiro, o que é um erro. Eu espero que o governador vete, vou insistir nisso, e a gente volte a fortalecer o plano de imunização e o SUS, que são as referências. É só olhar na Inglaterra. A Inglaterra tem um sistema único de saúde, está funcionando. O Brasil não está funcionando porque não tem vacina, infelizmente. E eu digo com tristeza. A gente tem visto a quantidade de óbitos todos os dias. A gente passou de 4 mil essa semana. Ontem, mais de 3 mil óbitos, quase 4 mil. O grande culpado dessa situação é o governo federal, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que não comprou vacina quando poderia comprar. Aliás, desdenhou, disse que o Brasil era um mercado enorme, que as empresas tinham que procurar o Brasil. Errou. Deveria ter feito contrato com a Pfizer, com a Janssen, com todos os outros laboratórios, para que a gente agora tivesse vacina. Nós não temos vacina. Nós temos 500 mil vacinas contratadas, mas entregues, nem a Fiocruz está produzindo vacina, o que é inadmissível. E agora, infelizmente, o Butantan vai paralisar porque não recebeu insumos da China. Então, nós estamos num momento delicado. Enquanto cresce o número de óbitos, a gente não tem perspectiva de vacina. Deputado, eu quero pegar o gancho que o senhor citou aí, a Inglaterra. Sempre quando eu estou nessa bancada aqui, eu tento me colocar no lugar do espectador que está assistindo a gente em casa. E, de repente, ele escutando tudo isso, ele fica pensando assim, mas será que em algum lugar do mundo foi feito isso, foi liberado a compra de vacinas por empresas privadas e deu certo? E eu transfiro esse questionamento para o senhor. Por favor, existe algum país que tenha feito isso, que tenha dado certo? Tem um país na Índia, ela tem a possibilidade de contratar vacinas pela iniciativa privada, mas as pessoas estão se vacinando pelo sistema deles de saúde pública. Então, assim, mesmo com essa possibilidade, lá eles vendem por um valor, aqui acho que deveria ser 30, 40 reais, uma vacina, mas as pessoas estão se vacinando pelo sistema de saúde da Índia. Então, o que tem de exemplo, que é esse, que é de um país da Ásia, aliás, além da Índia, alguns outros da Ásia estavam fazendo essa negociação, mas se mostrou incapaz. E hoje a gente tem o Estado de São Paulo, que autorizou, agora depende da sanção do veto do presidente. Se fosse bom, com certeza a gente teria muitos outros países comprando pela iniciativa privada. O problema é que não é ruim a iniciativa privada ajudar. O problema é quando a iniciativa privada se apropria da vacina e cria uma fila paralela. Ele não fortalece o sistema de imunização, não fortalece o SUS, que é um instrumento importante, que dá aula, dá show de vacinação. O Brasil era conhecido como o país que mais rapidamente vacinava. Hoje, infelizmente, apesar do discurso negacionista de que nós somos o sexto em quantidade, mas não somos o sexto se olharmos proporcionalmente. O que adianta falar que a gente vacinou sei lá quantos milhões de pessoas se a gente não vacinou 10%, 12%? Nós estamos muito longe das metas estabelecidas. Deputado, o senhor falou que gostaria que o governador não aprovasse esse projeto. Existe alguma possibilidade de ele ainda ser mudado, ainda ser acrescentado alguma coisa para que ele não seja tão prejudicial como o senhor acha que ele é ou não? Isso daqui para frente já está decidido aqui na LESP. Na LESP, a votação se encerrou ontem. O que nós estamos sugerindo, o que eu sugeri, é que o governador vete o artigo 2º. O resto não tem problema. Autorização para compra de vacina, o crédito adicional, o CADIN. Mesmo a questão do soro, a bancada do PT entendeu que tudo bem, até porque a Anvisa já tinha liberado. Agora, o que nós estamos sugerindo é o veto ao artigo 2º que possibilita a compra de vacina pela iniciativa privada, que é essa crítica que a gente faz do camarote da vacina, do fura-fila, de uma fila paralela, o que não é bom nesse momento em que a gente precisa fortalecer o plano nacional de imunização. Deputado, então me corrija se eu estiver errado. O senhor não é contra o projeto, o senhor é contra esse artigo que oferece a possibilidade da iniciativa privada comprar vacinas. Mas o projeto de todo não é ruim. Não, Fábio, o projeto, a origem do projeto é o meu projeto, o 108. Ele virou um substitutivo. Se no substitutivo não tivesse esse artigo autorizando a compra por parte das empresas, a gente votaria favorável. Na verdade, nós nos colocamos favoráveis ao substitutivo com destaque no artigo 2º. Quando teve o artigo 2º aprovado, nós não podemos concordar com o substitutivo do jeito que ele está. Portanto, se o governador entender, e eu já ouvi, por exemplo, o Gabardo dando uma entrevista dizendo que não deveria ser a iniciativa privada responsável pela compra. O próprio governador ontem fez uma referência dizendo que precisa cumprir o plano. Então, espero que a sensatez leve ao veto. Deputado, nosso tempo está quase esgotado, mas quero fazer a última pergunta para o senhor. Sendo aprovado esse projeto, o que muda? Porque o que a gente escuta falar é que não tem vacina. Existe uma fila de espera. Então, se você comprar hoje, você vai entrar nessa fila e vai receber a vacina daqui meses. O que muda se esse projeto realmente for aprovado? Vamos de trás para frente. A proposta do Cadeen. Você possibilita às empresas que estão inadimplentes adquirir crédito num momento difícil que tem uma quebradeira muito grande. Então, isso é importante. Segundo, a utilização do soro, que a Anvisa já está fazendo, a gente só está reforçando, propondo que se utilize em hospitais, se teste, até para poder, se for comprovada a efetividade do soro, ser produzido em alta, em grande escala para poder mitigar os efeitos da Covid-19. Depois, essa questão da compra que a gente é contrário e a autorização. A autorização, é preciso estabelecer aqui o que autorizou. Autorizou o governador a comprar vacinas que a Anvisa já autorizou. A Anvisa tem quatro vacinas autorizadas. Mas também, na ausência, na falta, buscar outras vacinas já que estão sendo utilizadas em outros países do mundo para a compra. O que tem de importante? Ah, mas é uma autorização, é verdade. Mas é a Assembleia Legislativa dizendo para o governo do Estado, governo do Estado, você tem dinheiro e você pode investir em outras vacinas além dessas que o Butantan está produzindo, porque nós estamos produzindo para o país e o Estado de São Paulo precisa comprar vacinas para serem aplicadas no Estado de São Paulo. Isso, na minha opinião, tem uma importância muito grande. Dizer para o governador, governador, a vacina do Butantan é positiva? Claro que é. A outra que o Butantan está trabalhando na pesquisa, vai entrar no teste, é importante? Claro que é. Agora, dá para comprar mais vacina? Tem dinheiro, o governo do Estado tem dinheiro, terminou com dinheiro em caixa, muito dinheiro. Estou falando de 7,7 bilhões de superávit, 14,9 bilhões de recursos em caixa. Então, é possível, o governo pode. A grande importância dessa iniciativa é dizer, compre, compre para vacinar, para salvar vidas. Deputado Paulo Fiorillo, eu quero agradecer a sua presença aqui no estúdio da TV Alesp e desejar para o senhor um ótimo dia de trabalho. Obrigado igualmente, boa sorte, se cuide. Todos nós. Obrigado.